Seja bem-vindo à aula 7. Nessa aula nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 11 do caderno do aluno, volume 3, do terceiro ano do ensino médio. Na aula anterior, essa atividade foi passada como lição de casa, e para você que tem por fazer, a aula de hoje será uma correção. Então, o que ele está dizendo nessa atividade 11? Entre todos os retângulos com o perímetro de 24 metros, como os exemplificados a seguir, qual tem maior área? Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é o perímetro. Então, o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados da imagem. Então, por exemplo, se eu tenho, como ele está falando de retângulos, então vamos imaginar que a gente tem um retângulo assim. Vou desenhar aqui um pouco melhor. Mais ou menos assim. Então, o que acontece? Vamos imaginar que aqui ele seja um retângulo, mas não é um quadrado. Então, significa que esse lado aqui é igual a esse, e que esse lado aqui é igual a esse. Então, o que seria o perímetro? O perímetro é a soma das laterais. Então, seria o A mais o A, mais o B, mais o B. Então, o perímetro é isso. E o que ele está querendo dizer nessa situação, o problema é que, dentre todos os retângulos que existem de perímetro de 24 metros, qual é o que apresenta a maior área? Primeiro, a outra coisa que a gente precisa entender é como é que a gente calcula a área de um retângulo. Então, a área de um retângulo é o quê? É base vezes altura. Então, a área de um retângulo. Vamos imaginar esse retângulo aqui. Então, o que é a base vezes altura seria esse B, vezes esse A. Base vezes altura. Isso é a área do retângulo para a gente. Então, a forma da gente fazer isso aqui, a gente vai usar um pouco de álgebra, certo? Vamos usar um pouco de álgebra. Aqui não tem espaço suficiente para que a gente possa trabalhar. Então, eu vou aqui no meu caderno de rascunho e a gente vai começar a trabalhar isso aí. Então, vamos lá. Então, vou tentar desenhar aqui um retângulo aqui. Vai ficar mais ou menos, né? Um retângulo mais ou menos, só para que a gente possa ter uma visão melhor do que a gente está fazendo. Um retângulo mais ou menos, certo? Então, o que a gente vai fazer? Então, eu vou chamar esse lado aqui de X. Então, se esse lado é X, o de cima também é X. Eu vou chamar esse lado de Y. Então, se esse é Y, esse também é Y. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente precisa determinar o perímetro, certo? Então, o perímetro vai ser, então, Y mais Y mais X mais X. Então, quando a gente soma aqui, a gente pode somar esse Y com esse Y. Então, vamos lá. O perímetro da imagem vai ser o quê? Vai ser Y mais Y é 2Y. E agora, o que a gente vai fazer? Essa daqui é a fórmula, a equação para a gente determinar a soma, para determinar o perímetro, que é a soma dos lados de um retângulo. Bem, mas no nosso problema, ele diz o seguinte, ele diz que o perímetro é igual a 24, certo? Então, o perímetro é igual a 24 metros. Por quê? Porque ele está pegando apenas retângulos em que o perímetro é 24 metros. Então, o que a gente vai fazer, então? Então, a gente sabe que 2Y mais 2X é igual a 24. Dá para a gente simplificar? Dá para a gente simplificar. Como? Dividindo todo mundo aqui por 2, ó. Se eu dividir todo mundo aqui pelo mesmo número, a equação continua a mesma. Perceba, toda vez que a gente fala em equação, a gente está falando de uma balança em que elas ficam iguais, certo? Então, toda vez que a gente estiver falando de equação, a gente está falando que de um lado está igual ao outro lado. Então, se eu divido esse lado aqui por 2, também eu tenho que dividir o lado de cá por 2, certo? Então, aqui o que vai acontecer? Esse 2 aqui vai embora com esse. Esse 2 aqui vai embora com esse. E aqui dá para simplificar. 24 por 2 vai ser quanto? Vai ser 12. Então, ficou assim. Ficou Y mais X igual a 12. Porque 12, 24 por 2 é 12. Bem, então, esse daqui foi a nossa, a fórmula do nosso perímetro aqui, certo? Tá? Y mais X igual a 12. Bem, agora vamos aqui, vamos fazer uma outra coisa aqui. Então, aqui foi para o perímetro. Mas, ele quer saber o que ele quer saber a área. Então, a gente vai fazer uma outra coisa aqui também. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui essa mesma imagem, certo? Só que aí o que acontece? A gente vai determinar a área dela. Então, a área dela é o quê? Eu já falei que é a base vezes a altura. Então, quem é a base? É X. Quem é a altura? É Y. Então, é X vezes Y. Certo? E aí, a gente precisa fazer o seguinte. A gente tem, então, nesse caso, uma fórmula que determina a área. Só que o que ele quer? Ele quer saber qual desses retângulos que tem perímetro de 24 metros vai ter a maior área. Então, o que a gente vai fazer primeiramente? Perceba que a gente tem X aqui e tem Y aqui. E aqui a gente também tem o X e o Y. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar esse Y sozinho aqui, certo? E substituir aqui. Então, vamos aqui. Vem aqui comigo. Então, vai ficar assim. Para deixar esse Y sozinho, esse mais X tem que passar para lá. Então, eu tenho que me livrar desse cara aqui, ó. Eu já falei em aulas anteriores que esse negócio de passar para lá, passar para cá é apenas uma mnemônica. É uma talha que a gente usa, certo? Na matemática, eu não tenho esse negócio de passar para lá e nem para cá. Então, fica 12. Esse mais X, né? Vem para cá como menos X. Então, acabei tendo o seguinte. Y é igual a 12 menos X. Bem, então, o que a gente vai fazer? A gente vai agora, então, substituir esse Y por 12 menos X. Então, vamos lá. Vou até fazer de uma outra cor aqui para associar aqui. Vamos lá. Então, aqui, ó. Vai ficar, então, 12. Então, fica X vezes 12 menos X. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu faço a distributiva. Multiplico esse por esse e depois esse por esse. Então, a área vai ser igual a 12 vezes X vai dar 12X. mais com menos é menos X vezes X, X ao quadrado. Então, eu vou apenas arrumar isso daqui, não vou mexer em nada. Vou apenas pegar esse cara aqui e colocar aqui. Vai ficar aqui menos X ao quadrado. E isso daqui eu vou colocar aqui mais 12X. Por quê? Eu fiz isso apenas para a gente ter uma visão melhor, uma visão além do alcance. Bem, eu fiz a distributiva apenas para que você pudesse ter uma visão melhor, uma visão além do alcance, certo? Em que a gente pode determinar o seguinte. Vou até destacar isso daqui, ó. A gente não vai usar isso aqui. A gente vai usar essa daqui para a nossa conta, para ficar mais fácil. porque se eu tivesse que usar aqui, eu teria que usar o método resolutivo lá de equação de segundo grau, que você já conhece, né? Você conhece ele como básica, você teria que usar aquele método resolutivo. Só que o que acontece? Eu não vou usar aqui esse método. Por quê? Porque dá para eu resolver nessa linha aqui, ó. Nessa linha aqui dá para eu resolver sem necessidade de utilizar aquele método. Mas então, por que eu fiz a distributiva? Eu fiz isso para mostrar o seguinte para você. Que existe aqui, ó. Para que você perceba, que aqui a gente tem um menos aqui no x ao quadrado, ó. Está percebendo que tem esse menos? O que é uma função de segundo grau? A gente pode determinar ela com a parábola sendo, o gráfico dela, a parábola sendo uma concavidade para cima ou sendo uma concavidade para baixo. Quem é que vai determinar isso? É o a. E quem é o a? O que está acompanhado de x ao quadrado. O a é o que está acompanhado de x ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Se o a for maior que zero, a concavidade é para cima. Se o a for menor que zero, a concavidade dela é para baixo. Então, com isso, a gente percebe, ó, que esse gráfico aqui, ó, esse a aqui é negativo, ó. O a é menor que zero. Então, a concavidade dela é para baixo. Então, se eu escrever um gráfico aqui, dessa função, ele seria algo mais ou menos assim, ó. Ele seria algo mais ou menos assim, que ele teria uma concavidade, certo? Para baixo. Ele seria assim. Então, o que significaria? Que ele teria um ponto de máximo, ó. Ele teria um ponto de máximo. E o que a gente está vendo? Aqui está sendo o valor de x, que é um dos lados. E aqui está sendo o quê? Está sendo a nossa área. Então, o que acontece? Aqui está sendo a nossa área. Então, perceba, quando a concavidade é para baixo, ela tem um valor de máximo. Então, aqui a gente vai ter a maior área possível. Então, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, esse x aqui, ele vai nos determinar qual é o que, é, qual é o retângulo que tem a maior área. Por quê? Porque a gente vai ter um ponto de máximo, certo? Então, vamos lá. Então, primeiramente, para que a gente possa fazer isso, a gente precisa, então, determinar quem é o x1 e quem é o x2 dessa equação aqui. Então, mas aí, o que é que você poderia pensar? Ah, aí você poderia chegar e fazer através do método de básica, certo? Por quê? Porque aí eu preciso encontrar os pontos aqui, x1, x1 e o x2. Onde é que ela toca no x? Então, eu teria que encontrar isso. Então, para fazer isso, o que é que você teria que fazer? Você teria, então, que fazer menos x ao quadrado mais 12x igual a zero e utilizar aquele método do ar resolutivo de básica. Se você estiver confortável com isso, você pode fazer, você pode pausar o vídeo e fazer. entretanto, eu vou fazer de um jeito mais fácil. Que jeito é esse? Desse jeito aqui, vou puxar para cá e vou copiar de novo isso daqui. Então, o que acontece? A gente sabe que esse caso aqui, quando ele toca no x, quando ele toca a curva gerada pela função, que no caso é uma parábola, toca no x, o que significa? Significa que o valor aqui é zero. O valor dessa área aqui é zero. Então, o que acontece? Então, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que fazer com que esse cara todo aqui, vamos lá, x vezes 12 menos x seja igual a zero. Então, a primeira aqui está fácil, porque, para isso dar zero aqui, se esse x aqui for igual a zero, tudo isso aqui vai ser zero. porque, vamos imaginar 12 vezes zero vezes 12 menos zero. 12 menos zero é 12. 12 vezes zero é zero. Então, a gente já achou o primeiro x. Então, o x1 é igual a zero. Então, vou colocar aqui x1 igual a zero. E o próximo é só a gente pegar esse cara aqui, o 12 menos x e igualar a zero. Então, vamos lá. Então, 12 menos x isso vai ser igual a zero. Então, eu vou ficar com menos x igual a zero com menos 12. Então, menos x igual a menos 12. Então, aqui, o que acontece? Eu tenho menos, quando eu não tenho nada aqui na frente, eu tenho menos 1. Então, ficaria x igual a menos 12 dividido por menos 1. E isso seria igual ao próprio 12, porque menos com menos é mais, e 12 por 1 é 12. Então, o x2 aqui seria quem? Seria 12. Certo? Eu nem precisaria fazer essa conta toda aqui para poder ver isso daqui. Só visualmente, a gente vendo aqui, a gente já saberia qual é o número aqui que colocam no x que vai fazer isso aqui dar zero. É 12. 12 menos 12 vai dar zero. Certo? Então, o x1 e o x2 a gente encontrou. vou fazer o gráfico dele aqui só para que você possa ter uma visão melhor do que a gente está fazendo. Então, vou construir o gráfico apenas por isso. Para que você possa ter uma visão além do alcance, uma visão melhor. Então, vamos lá. Então, o x1 vale quanto? Vale zero. Certo? Então, esse x1 é zero. Então, quando entra zero na função, ele sai zero. Quando entra o 12, ele também sai zero. Então, aqui é 12. Então, o que significa que essa função ela tem um ponto aqui e um ponto aqui. Então, ela vai vir mais ou menos assim. Vamos tentar desenhar ela aqui. apenas para que você possa ter uma visão além do alcance melhor. vai ser algo. Aqui ela vai ter a metade entre eles. Vamos tentar fazer isso aqui a metade. Algo mais ou menos assim. Agora, aqui a metade é o que vai nos permitir determinar qual é o que tem a maior área. aqui seria o nosso x, aqui seria o nosso a. Então, esse cara aqui, certo? Que eu vou chamar de a1. Esse cara aqui é o que vai nos permitir ter a maior área. Então, quem é esse cara? Quem é esse x aqui? Aqui ele está pegando no ponto médio. Por quê? Porque a gente já viu anteriormente que o ponto máximo dela aqui é a metade do x1 até o x2. E a gente já viu como calcular ponto médio. Lá no primeiro bimércio, a gente teve uma aula sobre ponto médio. Então, isso daqui seria o nosso xm. E como é que eu faço para determinar o xm? Eu pego o x1 mais o x2 e divido por 2. Então, quem é o nosso xm aqui? Seria, então, o 0 mais 12 dividido por 2. E 0 mais 12 vai dar 12. Então, xm vai ser igual a 6. Por quê? 0 mais 12 é 12. 12 dividido por 2 é 6. Então, xm aqui vale 6. Então, esse cara aqui é igual a 6. Então, o que acontece? um dos lados tem que ser quanto? Tem que ser 6. Então, a gente já sabe que o lado desse retângulo aqui vale 6. Isso aqui vale 6, aqui também vale 6. E para saber o valor de y, a gente poderia utilizar a lógica ou fazer essa conta aqui. Então, no lugar do 12 do x eu vou colocar 6. Então, fica menos 6. Então, y é igual a 12 menos 6 e y é igual a 6. Então, coloca só a unidade de medida aqui. 6 o que? Ele dê unidade de metros. Então, aqui é 6 metros e aqui também é 6 metros. Certo? Então, o que acontece? Coloca só a unidade aqui de medida. Então, o que acontece? Voltando lá para a nossa situação, o problema aqui. Então, o que acontece aqui? Entre todos os retângulos em que o perímetro é 24 metros, o que vai apresentar a maior área é justamente o quadrado que tem lado 6 por lado 6. Certo? Então, eu vou voltar aqui novamente. Você dá uma pausa aí. Copia aí no seu caderno de matemática essa explicação. Certo? Então, pause aí agora. e você pausa mais uma vez aí para fazer terminar a resolução. Então, pausa aí e por fim pause agora. Bem, então, essa foi a nossa atividade de hoje. Certo? Essa aula de hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai eu vou fazer a explicação e resolução da atividade 12 e 13. Certo? Deixa eu ver se dá para deixar como lição de casa para você ou se eu vou precisar. Não, não. Essa daqui eu não vou eu vou deixar para eu fazer mesmo porque eu quero explicar algumas coisas. Então, se você ficou com alguma dúvida na atividade 11 poste nos comentários. Por hoje eu só fico por aqui e foi.